E aí galera, beleza? Mais um videozinho aí de Jefferson Natureza, vida do rato menino. Tá brincando, né? Aqui é só alegria, só sossego, só paz e amor. Olha aí, estou aqui no barraco pessoal. Está chovendo, já umas 13h20 por aí da tarde. Está parecendo que é uns 5h30, não é 13h20 mais ou menos da tarde e a chuva pegada. Desde de manhã que está chovendo e olha aí que maravilha. Estou aqui no barraco, tomei um banho, estava trabalhando lá no açude, como vocês podem ver no vídeo aí. Aí, beleza? Tomei um belo do banho na chuva e depois tomei outro belo banho lá na Cacimbi, no açude. Me enxuguei, troquei de roupa e só estou aqui. Só ouro, beleza? E só alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus eu estou aqui, sossegado, só ouro. Esse daí é a minha cama. Minha esposa veio. Aí para não dormir dormindo em uma cama de solteiro, ficar apertado. Aí eu estou dormindo aqui na rede. Só ouro. Toga bicho do mato. Está dormindo aqui. E logo ali, vou dar um zoom para você ver. Aqui, a espingarda dele aí. Uma soca-soca, beleza? Cambicombe. Boa não, só amor. Está na geladeira, estou aqui no barraco. Só ouro. Tem aí mulambo. Beleza? Um caldo de mãozinho aqui. Um armáriozinho ali. E só... Só sossego, olha. Ô vida! Só ouro. Só ouro, galera. E é isso aí, ó. Só o supapo do gato, beleza? Só aquele like bacana. Olha aí. Está trovejando, relampiando. Já deu casa trovando na hora que estrondou aqui. Mas eu estou aqui, ó. Estou com o casaquinho. Na camuflagem. O casaquinho fofinho e só ouro. Beleza? Mais um videozinho aí para vocês. Ver como é a vida de Gerson Natureza. Vida no mato. E a minha vida é essa, pessoal. Não tem melhor. Aqui não tem estresse. Aqui não tem aperreio. Só alegria. Paz e amor. Deus na frente sempre, né? Deus na frente sempre. E vamos com fé em Deus que dá tudo certo. É só alegria. Tem uma jataizinha aqui, ó. Dentro do barraco. Como tem aquela abertura ali. Aí ela... Deixa eu dar um zoom aqui. Vou parar aqui a rede. Deixa eu ver. Pronto. Tem uma jataizinha aí, ó. Como ela tem aquela abertura ali. Ela... Entra e sai. E fica protegida dentro do rancho. Beleza? E tá aí, ó. E vamos no balanço. Vida boa, hein? E só o ouro, pessoal. Só o ouro. Só o ouro que vocês não sabem nem... Como é isso aqui, ó. Ah, menino. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um videozinho aí de... Jefferson Natureza, Vida e Mato. Beleza? Um abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Sempre tendo fé em Deus, pessoal. Beleza? Tudo podendo aquele que nos fortalece. Só alegria. Beleza? Paz e amor. Prosperidade. E só alegria. Beleza? Valeu! Obrigada.